Então, amores, de volta agora para a nossa aula de literatura, pegando o livro em Catirina e a Piscina. Na aula anterior, a tia pediu que vocês já começassem a ler, iniciando a nossa leitura, a nossa obra, ok? De Glauça de Souza. Feito isso, na aula passada, a tia agora quer que vocês façam o quê? Abram na página 10, 11, ok? 10 e 11. Mar, navio e piscina. O que vocês vão fazer? Caiu aqui de novo, né? Teimoso. Pratia. Feito a leitura desse capítulo, no caderno de meia pauta, vou repetir. Feito a leitura desse capítulo, no caderno de meia pauta, vou fazer lá o cabeçalho e coloca assim. Gosto de fazer uma palavra. Mar, navio e piscina. Tito. E desenharemos, ok? O que mais chamou a atenção quando ela começa a ler. O quê, tia? Esse último parágrafo aqui. Vocês vão ler, vão copiar esse parágrafo para o caderno de meia pauta e fazer ao lado os desenhos referentes às palavras, ok? E lendo e continuando a leitura. Até a próxima aula de literatura, ok? Beijos!